Olá, estamos começando o Informe ISJC de hoje, um programa que busca manter todos informados sobre campanhas, eventos e programações do nosso Ministério. Acompanhe agora as principais atualizações desta semana. Todos os dias, agora em novo horário, a partir das 23h45, vai ao programa Oração da Meia-Noite, realizada com os pastores que fazem parte do Ministério ISJC. Esta programação busca fortalecer a fé do Senhor Jesus e abençoar vidas. Este programa é realizado no canal da WebTV ISJC no YouTube. Você busca um relacionamento, mas não consegue alcançar e mesmo quando está se relacionando, sofre problemas recorrentes e términos inesperados, sábado, 21 de agosto, às 21h, acontecerá uma live com o seguinte tema. Existe maldição na sua vida sentimental? Participe e compreenda se existe maldição e como combatê-la a partir da fé no Senhor Jesus. A Igreja Santo Jesus Cristo procura estabelecer comunicação e auxílio aos membros e visitantes do Ministério. Para isso, contamos com reuniões e atendimentos. Caso você queira fazer uma visita, segue os principais endereços dos templos que estão abertos todos os dias. Templo Sede, localizado na rua Benjamin Freire de Amorim, número 1128, bairro Brasiliana. Templo Andra Leão, localizado na rua Andra Leão, número 225, bairro Brasília. Templo Dom Jonas, localizado na rua São Francisco, número 1665, bairro Ouro Preto. Templo Baixão, localizado na rua Pedro Leão, número 235A, bairro Baixão. E Templo Cacimbas, localizado na rua Vereador Benício Alves de Oliveira, número 269, bairro Cacimbas. Todos os principais templos estão localizados em Arapiraca, Alagoas. Este foi o Informe ESJC de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe e até logo!